Precisamente quando começava a aceitar que levaria uma vidinha normal, coisas extraordinárias começaram a acontecer. A primeira foi um choque terrível e, como sucede com tudo o que nos muda para sempre, dividiu a minha vida em duas partes, o antes e o depois. Como muitas das coisas extraordinárias que viriam a ocorrer, esta tinha a ver com o meu avô, Arban Portman. Pois é, queridos amigos, cá estou eu com um livro de novo. Eu sou a João Pereira, obrigada para aceder ao meu canal, subscrevam, deixem comentários e eu trago-vos desta vez um livro que não é comum eu trazer. Li aquele livro do Vandermeer, do Aniquilação, e pensei, eu vou experimentar este estilo que não é bem aquilo que eu costumo ler. Eu leio coisas um pouco mais sérias, enfim, não tanto romances e desta vez foi pop fantástico, meio literatura juvenil, meio ficção científica, enfim, algo um pouco ligeiro que me satisfizesse nesta altura precisa, tendo em conta que eu sei que depois volto para o outro estilo antigo que mais gosto. E o livro que vos trago é o livro, o livro chama-se O Lar da Senhora Peregrina para Crianças Peculiares, de Ranson Riggs. Pronto, este escritor, enfim, cresceu na Flórida e atualmente vive na terra das crianças peculiares de Los Angeles. E também é realizador de curtas-metragens e os seus artigos e ensaios sobre viagens têm um link aqui dentro na contracapa na internet. E também é casado com uma escritora, por sinal, é uma escritora persa, de origem iraniana, que vive nos Estados Unidos. Bom, o livro eu diria que é mal comparado um pouco ao estilo do Harry Potter, mas diferente, completamente diferente, a maneira como ele escreve, etc, etc. A história tem a haver que o protagonista é neto de uma pessoa muito especial, do tal Abraham Portman, que é uma criança peculiar. Pronto, e o avô é assassinado por, isso que vão descobrir no final do livro, peço desculpa, e o neto que o amava muito fica bastante perturbado, vai para um psiquiatra e, por fim, ele pede para ir à tal ilha, perto de Nova Gales, New Gales, na Grã-Bretanha, e para ver realmente o que é que aconteceu lá e encontrar a tal casa onde ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Mais propriamente, 30 de setembro de 1940. Pronto, passa-se qualquer coisa lá. O psiquiatra acha muito bem, os pais primeiros não acham e o pai vai porque gosta de aves e tal, e pensa ir para lá. E ele vai investigando, vai à tal casa, encontra ela em ruínas, mas, de repente, entra nela, através de um vórtice do tempo. Pronto, então o que é que temos aqui? É, vamos lá, um espaço de minhoca, uma forma de estar no presente, mas também ir para o passado. E onde é que está a tal senhora peregrina e os meninos peculiares? Estão nesse local, só que ficaram parados no tempo. E ele encontra o grande amor do avô, a Ema, que continua uma menina. Ou seja, eles param no tempo, aquilo é um vórtice, e ele entra e sai quanto pode, à medida que deseja. E acontecem uma série de particularidades e ele acaba por saber, descobre o que é que aconteceu ao avô. O avô depois largou esse lar e quis ser uma pessoa normal e, pronto, a partir daí envelheceu. Aqueles ficam sempre parados no mesmo tempo. Ora, que bom que era, não é? Mas, pronto, isso não acontece a não ser nos livros ou nos filmes. Mas, pronto, tudo além disso é relações, emoções, problemas que existem na nossa vida normal. Ou seja, a única diferença é que aquelas crianças são peculiares e que estão no tempo parados. E ele tem acesso, o Jacob tem acesso a elas. O livro tem outra particularidade, que é, no meio de cada, ao fim de umas poucas páginas, há uma série de fotografias. Especiais, estranhas, muito estranhas. E eu achei que isto era tudo impossível de acontecer. Que isto não existia e que eram fotografias, enfim, distorcidas, manipuladas. Mas, não. Fui ao fundo do livro e estas fotografias são todas autênticas. Retratos antigos que não foram modificados à exceção de pequenos retoques em alguns. Foram emprestados dos arquivos pessoais de dez colecionadoras, pessoas que durante incontáveis horas, ao longo dos anos, reviraram montes desordenados de fotografias instantâneas em feiras da ladra, antiquários, vendas de garagem, até encontrarem pequeno número de reproduções invulgares. Desta forma, salvaram da obscuridade, do lixo, imagens de importância histórica inocutável, beleza. E estão aqui as pessoas que os forneceram. Portanto, o que é que aconteceu? O Ransom Briggs, com estas fotografias, por base, talvez tenha sido, resolve construir uma história de acordo com estas fotografias. Ou seja, à medida que nós vamos lendo o livro, vamos vendo as fotografias e a ação é de acordo com aquilo que está na fotografia. O que faz deste livro bastante invulgar. E a leitura é bastante agradável para a pessoa e o trama, enfim, o enredo que ele faz é muito interessante e muito bem escrito, muito leve. Portanto, eu diria que também é uma literatura para qualquer jovem, não tem que ser necessariamente adulto. Eu recomendo este livro, é interessante, é engraçado, faz-nos pensar esta situação, aquela, aquela outra, fazemos, porque é que acontece aquilo, mas porque é que ele aparece, enfim, exercita um bocadinho a nossa imaginação, acho que foi o propósito do escritora, e ao mesmo tempo é agradável de se seguir. É diferente do, enfim, talvez do estilo que costumamos, se calhar, ler, este estilo fantástico. Há fantásticos, mais pesados, este é mais ligeiro, bastante mais agradável, mas não deixa de exercitar bastante a nossa imaginação. Recomendo a Branson Riggs, o lar da senhora peregrina, para crianças peculiares. E estas crianças peculiares são mesmo peculiares, muito diferentes do habitual, que, pelos vistos, de tempos a tempos, elas aparecem no planeta. Se calhar até existem e nós não damos por isso. E elas estão aí, quem sabe. São teorias, mas que há pessoas diferentes, muito diferentes das outras, e muitas vezes não nos apercebemos que elas existem. Recomendo este livro, um livro muito agradável para ler e muito bem escrito. Um beijinho e até a próxima!